E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, o vídeo de hoje é mais um episódio da minha série chamada Guia dos Dragões. Uma série que a maioria dos meus inscritos gostam, que pra quem não conhece é onde eu faço um vídeo explicativo sobre algum dragão que os inscritos escolhem por meio de uma votação que eu faço lá na aba Comunidades do meu canal. E como tá aqui no título, o guia de hoje é sobre um dragão muito, mas muito pedido por vocês, que é o Destripador Rubro. Mas eu não sei nem da onde brotou tanta gente pedindo ele. Porém, como vocês querem muito e ele ganhou a votação lá na enquete, eu vou tá falando tudo sobre esse incrível dragão. Lembrando que o nome do jogo de fundo e o nome da música estarão aqui embaixo na descrição. É isso e bora pro vídeo. O Destripador Rubro é um dragão enorme que teve sua primeira aparição no terceiro filme de Como Treinar Seu Dragão. Logo de começo, todo mundo reparou que ele, mesmo sendo um dragão de porte grande, é muito amigável e gentil. Ou seja, seu tamanho não condiz nada com sua personalidade. E tudo isso ainda ficou mais claro quando em uma das cenas do terceiro filme, vimos que ele meio que destruiu a ilha de Berk inteira, apenas brincando com o bebê da batatão. Na saga, ele é descrito pelo Perna de Peixe como um gigante gentil que se mantém sozinho e não machuca uma ovelha, pelo menos não intencionalmente. Que de começo é meio estranho, porque pela sua aparência, achamos que ele, por ser um dragão bem robusto, é muito forte nas batalhas. Mas depois de ver quem ele realmente era, percebemos que ele é extremamente amigável. O Destripador Rubro, quando lançou o terceiro filme, pertencia à classe Mistério. Porém, depois de ser estudado, por assim dizer, passou a fazer parte da classe Rocha ou classe Pedregulho. No filme, vimos que ele tem um papel bem interessante na história, que é ser o guarda-costas do bebê da batatão, protegendo ele pra onde ele vai. E esse fator que o diretor colocou nesse filme foi muito bom pra mostrar que o Destripador Rubro, mesmo sendo bem grande e desajeitado, ainda possui um enorme coração. Dragões dessa espécie são extremamente fortes e possuem uma aparência marcante. Todo o seu corpo é composto pela cor carmesim, com detalhes roxos e lados claros. Ele possui quatro pernas longas e atarracadas. As características mais marcantes desse dragão são seus enormes chifres metálicos em forma de alce que ficam na sua cabeça, e as pontas da sua cauda, que são em forma de machado. E esses dois detalhes em seu corpo contribuem para sua autodefesa e, consequentemente, para seu ataque, onde seus chifres e sua cauda são poderosos o suficiente para destruir praticamente tudo que estiver em sua frente, como, por exemplo, grandes embarcações e grandes construções de pedra. Lembrando que eles não são agressivos, então só irão atacar apenas quando se sentirem ameaçados. Então, acho que isso é o suficiente para vocês saberem que ele pode ser treinado quase sem nenhuma dificuldade. Para treinar um dragão dessa espécie, é preciso apenas demonstrar atitudes que passam confiança a ele, ou você pode simplesmente salvar ele de algum perigo, e mesmo assim você nem precisa de muita coisa, já que essa espécie de dragão é extremamente leal, então se você precisar dele, com certeza ele vai estar sempre ao seu lado e à sua disposição. Também essa lealdade vai além de ser fiel a um viking, pois também um destripador rubro é muito fiel ao seu alfa, e isso até foi representado no Como Treinar o Seu Dragão, onde ele estava brincando com aquele bebê Gronkel, e quando o Banguela meio que chamou a atenção dele, na hora ele ficou às ordens e parou para obedecer. Esse dragão não apareceu muito na franquia, como eu disse, ele só foi mostrado no terceiro filme, e após isso apareceu apenas nos jogos, mas mesmo assim conseguimos perceber a sua incrível força e poder de fogo. Além de possuir uma enorme força bruta, o destripador rubro ainda possui um grande poder de fogo, para quem não sabe, seu estilo de fogo é baseado em lava derretida, assim como vários outros dragões da classe rocha. Ele também possui várias outras habilidades interessantes, como por exemplo, antes de soltar lava, ele consegue jogar lava nos seus próprios chifres antes de jogar nos seus inimigos, Outra habilidade é que ele é capaz de produzir um som agudo ensurdecedor para se comunicar à distância, tipo um chamado de ajuda. Esse dragão possui uma natureza extremamente pacífica, mas eles podem se tornar agressivos e incrivelmente perigosos quando são provocados. O destripador rubro é um dragão que não teve nenhuma fraqueza listada até o momento, mas isso não quer dizer que ele seja invencível, porém até então nenhuma vulnerabilidade dele é conhecida, até porque no universo dos dragões ele é relativamente novo. Segundo Simon Otto, diretor e animador da DreamWorks, esse dragão foi desenvolvido para ter uma aparência bem pré-histórica, recebendo então em seu corpo detalhes parecidos com a pele de um peixe, para meio que deixar ele com uma aparência mais velha. Tirando o fato de que seus chifres foram baseados nos chifres de uma espécie de alces extinta, chamada megaloceros, ou megalóceros, não sei como é que pronuncia. Ou traduzindo para o português, alce gigante, uma espécie muito antiga que viveu na última era glacial. Então temos que ter em mente que a equipe de produção queria fazer do destripador um dragão meio que velho, mas isso não faz dele um dragão raro, já que em uma das cenas de Como Treinar Sou Dragão 3, mais precisamente no Mundo Escondido, quando os dragões estão se curvando para o Banguela e para a Fúria da Luz, nós conseguimos ver vários destripadores ali no meio, provando que essa espécie não está em extinção. Já quando está em sua forma titã, esses dragões ficam, é claro, bem mais fortes do que o normal, porém sua aparência não muda tanto, seus chifres ficam maiores e mais afiados, e a ponta da sua cauda cresce um pouco. Sua coloração continua praticamente a mesma, só que com um único detalhe que faz a diferença. Em seus chifres existem pequenos buracos, mas nada muito diferente do que ele já era em sua versão adulta. Ele continua com seu enorme tamanho e uma curiosidade bem legal é que no jogo Dawn of New Riders, o tipo de fogo do destripador é mostrado como um fogo azul, mas acho que é só para dar uma diferenciada mesmo. Lembrando que ele pode ser encontrado em vários jogos da franquia, então para quem gosta vale a pena dar uma conferida, beleza? E eu também já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os melhores jogos de como treinar seu dragão. Quem ainda não assistiu, vai lá que o vídeo está muito legal. Bom pessoal, e esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões sobre esse dragão que vocês me pediram muito, que é o Destripador Rubro. Espero que tenham gostado desse vídeo e se gostou já deixa o seu like e se inscreve no canal, também ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Coloca aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série, e eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos do canal, tem muito vídeo interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem quer me acompanhar fora do YouTube, eu tenho um Instagram do canal, o arroba vai estar aí na tela e lá eu faço várias interações legais com os inscritos. E não é só isso, eu também tenho um servidor no Discord, lá você consegue fazer novas amizades, conversar sobre como treinar seu dragão e muito mais. O link do server vai estar aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho